Uma exposição dois em um pode ser visitada até o fim do mês na Galeria Municipal de Artes lá de Marília. É uma amostra ou amostra de um casal de artistas. Ela é craque nas peças em cerâmica, cerâmica, porcelana, etc. E ele revela toda a criatividade em marcenaria a partir de materiais que foram considerados inservíveis, mas não para o artista. Vamos ver. A delicadeza da porcelana contrasta com a rusticidade da madeira. As obras criadas pelos artistas levam os visitantes a admirar o imperfeito. Pelas peças em madeira reaproveitadas de pontes, casas e barracões demolidos ou por meio dos lindos, únicos e delicados objetos de porcelana feitos à mão. Eu utilizo a argila e o esmalte e venho com a técnica de porcelana na pintura, que são pigmentos que são dissolvidos em um óleo especial. Normalmente também óleo de copaíba. E você pinta e queima novamente. Então, eles são várias etapas. Totalmente manual, né? Você me dizia antes da gente começar a gravar que não usa nem aquele torno que a gente está acostumado a ver em filme. Não, não. As minhas peças não são torneadas. Tanto é que elas são bem assim... Existe um defeito que não é defeito. Que no meu ponto de vista como artista, é a minha expressão artística. Foi o que aconteceu naquele momento e esse momento é único e a peça acaba ficando única por isso. Formada em artes plásticas e apaixonada por porcelanas, a Isabel nos contou que se descobriu artista ainda na infância. Mas esta é a primeira vez que ela expõe ao lado do companheiro de arte e de vida. Foi um casamento e foi uma descoberta de nós dois, assim, que eu achei também fantástica e que aconteceu e isso foi muito bacana. Formado em zootecnia com ampla atuação no agronegócio, o Carlos Barion também foi empresário do ramo de alimentos por mais de 20 anos em Marília. Atualmente, ele mora no Mato Grosso do Sul, onde encontrou o ambiente perfeito para o desenvolvimento da arte em madeira. A sustentabilidade norteia o trabalho do artista que busca na natureza os elementos que precisa para desenvolver a sua arte. Até a preparação das peças é feita com materiais naturais. Quando cheguei de volta ao estado do Mato Grosso do Sul, deparei com alguns desperdícios em madeiras. Uma flora que leva tantos anos para se desenvolver e descartada de forma nada sustentável. Então, quando eu deparei, eu busquei trazer a vida dessas peças descartadas num trabalho de artesão. Expor na terra natal, junto com a Isabel, está sendo uma experiência e tanto para ele. Assim, como poder homenagear a cidade onde nasceu e a própria avó. Minha avó Assunta, ela foi uma mulher de muita fibra, com muito incentivo, apesar de ser uma pessoa de poucas palavras, de atitudes fora do comum. E que significativamente contribuiu com o desenvolvimento da nossa jovem Marília. A exposição Amor e Liberdade ficará aberta ao público até o dia 31 de outubro na Galeria Municipal de Artes, que fica na Avenida Sampaio Vidal, número 245, no prédio da antiga biblioteca. A Letícia e o Diogo, que já foram conferir a atração, gostaram do passeio. Essa questão de ter as peças diferentes umas das outras, acaba trazendo esse aspecto meio contemporâneo, né? Uma coisa meio... uma sensação de ser único. Então, isso me chama a atenção. Acho isso muito bonito. Gostou também, Diogo. Eu já vi que ela gostou mais das porcelanas, né? Você também gostou mais das porcelanas ou, de repente, das peças em madeira? Como é que foi? Eu acabei gostando mais das peças em madeira, assim, porque ela traz essa reutilização. Você vê que tem um metal reutilizado. Tem ali um negócio que é uma mola para prender os pratos. E a madeira combinou bastante com a cerâmica. Vê que a união das duas artes juntas ficou bem legal. E aí Vê que a união das duas artes juntas ficou bem legal.